Olá, Selma, tua filha. Tá vendo o jeito que ela tá? Tô vendo. Olha o namorado dela, tu já viu? Já vi. Mas tu já viu que ele é feio? Feio! Eu vi. Pensa num cara feio. E aí? Amor, boniteza, não se põe em mesa. Você é ultrapassado, cara. Ela quer casar com ele, casar, entendeu? E o que que tem? Nós estamos falando do futuro da tua filha, da nossa filha. Uma moça bonita e ela é um rapaz horrível. Feio! Tu acha que isso vai dar certo, Selma? Vai dar certo. Por quê? Como vai dar certo? Eu tenho uma coisa pra te falar. É o quê? Os casamentos mais duradouros são de mulheres que casam com homens feios. Quem te falou isso? Nós não temos mais de 20 anos de casado? Não vamos falar de nós não, rapaz. Nós não estamos vivendo até hoje. Tu é bista. É cuidar da tua filha, tu vem cuidar do nosso casamento, cara. E pra que melhor exemplo? Um rapaz. Hum. Hum. Que beleza.